Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos juntos meditando dessa palavra que nos cura, que nos renova, que nos fortalece, nos liberta não é verdade, como é bom nós estarmos juntos eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua companhia aqui todos os dias então vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar a Deus por esse dia Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor agora eu oro Pai por essa pessoa que parou para ver esse vídeo fala o coração dela de uma forma poderosa continua abençoando os inscritos desse canal, os intercessores, colaboradores, os membros, patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a propagar a tua palavra aqui na internet agora Deus fica conosco em nome de Jesus, amém, glória a Deus eu disse que bom ter você aqui mais uma vez no Mãe de Paz e você que ama a palavra do Senhor já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, meio dia, às 18 horas sempre tem uma palavra poderosa para o teu coração beleza? e a palavra que está no meu coração para esse dia está nos Salmos Salmos 118, versículo 5 em diante é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes deixa eu ficar até aqui com esse versículo mas depois se você tiver tempo em casa lê o Salmo todo, tá? o Salmo 118 todo porque é um Salmo tremendo e o salmista está falando para nós aqui sobre confiança a importância de você confiar em Deus a importância de você descansar em Deus a importância de você depositar toda a sua confiança no Senhor ele diz que ele clamou ao Senhor na angústia e o Senhor o colocou em um lugar largo em um lugar seguro quem é que nunca passou por isso? você clama a Deus no meio de um perigo no meio de uma situação difícil e Deus coloca dentro de um lugar de paz não é a primeira vez que um salmista ora dessa forma você vai ver várias vezes dizendo que os salmistas falando o Senhor é a minha fortaleza o Senhor é o meu lugar seguro o Senhor é o meu alto refúgio porque o Senhor trazia paz para esses homens que passavam por um momento de adversidade e muitas das vezes colocava os homens em um lugar onde tinha paz no meio da crise, no meio da guerra eles tinham paz no Senhor inclusive me faz lembrar de um salmo de Davi quando Davi fala que ele buscava o Senhor e o Senhor é a sua fortaleza a história fala que quando Davi por muitas das vezes se sentia cercado por inimigos ele ia para um local exclusivo falar com Deus tinha um local dentro do templo que era um local específico onde Davi costumava conversar com Deus se comunicar com Deus orar se envolver com as coisas espirituais Davi encontrava essa paz no segundo meio da guerra por muitas das vezes ele foi cercado por Cananeus foi cercado por outros povos por inimigos que tentavam atingir Jael mas no Senhor ele tinha paz de repente você está passando por uma situação que você está inquieto você está descontrolado muitos problemas estão batendo na tua porta estão te perseguindo mas o Senhor pode te colocar no lugar de paz o Senhor pode trazer paz para o teu espírito me faz lembrar dos discípulos que estavam no meio de uma tempestade mas a Bíblia diz que as águas estavam entrando no barco porém o lugar onde Jesus estava dormindo certamente as águas não conseguiram entrar por quê? porque o texto diz que Jesus estava dormindo dentro de uma tempestade enquanto os discípulos estavam desesperados Jesus estava dormindo Jesus estava descansando ele estava tranquilo no meio de uma tempestade você precisa ir para o lugar onde Jesus está porque as vezes você tem Jesus mas você está em um lugar fora do propósito e caminhando fora do propósito se você não tem paz se você andar com Cristo e ficar no lugar que Jesus está você vai encontrar paz para o teu espírito você vai encontrar paz para a tua alma e você vai ver como há um lugar que Deus tem para a sua alma de paz um lugar de livramento um lugar de cura para o seu espírito o salmista diz o Senhor está comigo não temerei o que pode fazer o homem isso aqui também é tremendo porque aqui o salmista ele começa a falar mais ainda relacionado a confiança ele vai falando mais ainda sobre confiança porque ele diz o seguinte eu não temo os homens eu temo o Senhor é nele que eu confio o Senhor está comigo não temerei o que pode me fazer o homem ou seja, os homens vão me atacar os homens vão se levantar eu posso passar por perseguições mas eu não vou me deixar ser abatido eu não vou ser atingido pelo meu inimigo eu não vou ser influenciado pelo meu inimigo por quê? porque o Senhor está comigo o Senhor vai me dar livramento o Senhor vai me guardar eu não temo o homem o Senhor é maior Ele vai me proteger aí ele diz mais é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem é isso que você deve fazer depositar a tua fé em Deus tua perspectiva em Deus teu coração em Deus tua esperança em Deus é muito melhor você confiar em Deus do que confiar em homens os homens vão te frustrar os homens vão te ferir os homens vão te machucar os homens vão trazer tristeza para a tua alma mas você precisa aprender a confiar no Senhor sabe? confia em Deus é melhor confiar em Deus do que nos homens isso é uma realidade quantas vezes você se frustrou com os homens se decepcionou com os homens quantas vezes você se feriu com os homens aqui na internet mesmo tem muitas pessoas que seguem o meu canal e é triste isso pessoas que ouvem a palavra amam a palavra de Deus mas elas não vão à igreja porque se decepcionaram com homens pessoas que se frustraram com homens se feriram por causa de homens eu preciso ter paz no meu coração para entender que os homens vão me decepcionar mas Deus não vai me decepcionar então pare de depositar tua confiança nos homens pare de depositar sua confiança no médico sua confiança no teu chefe sua confiança na empresa confie no Senhor porque os homens os homens vão te frustrar os homens vão te decepcionar os homens vão te ferir então coloque toda a tua confiança no Senhor porque é muito melhor confiar em Deus do que confiar em homens Pai, obrigado pela tua palavra tua palavra nos confronta nos ensina nos renova nos fortalece e nos dá força para permanecer de pé agora Deus eu oro para que o Senhor venha dar ânimo vida para essa pessoa que ouviu essa palavra e que a tua palavra a cure, a renove, a fortaleça a liberte a dê força e esperança ao coração dela abençoe e dê um dia extraordinário para essa pessoa em nome de Jesus amém e amém glória a Deus querido que bom você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra Deus falou com você concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus então faz o seguinte clica aqui embaixo nessa setinha torte que tem no YouTube essa setinha que tem aqui manda para um amigo para um colega no grupo do WhatsApp Facebook manda para geral para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu e se você quiser se tornar membro desse canal se quiser se tornar um intercessor do meu ministério aqui embaixo tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai nos ajudar a propagar a palavra de Deus aqui na internet pastor eu não queria ser membro mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério mãe de paz tem abençoado muito a minha vida eu queria que o Senhor não parasse com esse projeto como é que eu faço para deixar uma semente na sua vida aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com alegria faça isso com amor faça isso porque você entendeu que a propagação da palavra de Deus é relevante precisa ser anunciada nos quatro cantos aqui na terra te aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã com a palavra poderosa para o seu coração e fica com uma palavra dessa para a tua alma essa palavra para o teu espírito para o teu coração que o Senhor é o Deus que te guarda é o Deus que te livra é melhor confiar em Deus do que confiar em homens os homens vão te frustrar os homens vão te decepcionar tem um lugar na fenda da rocha que você tem paz esse lugar é no Senhor tua paz não vai vir do dinheiro tua paz não vai vir dos homens tua paz não vai vir do teu trabalho tua paz não, tua paz vem do Senhor é o Senhor que tem a resposta que a tua alma precisa até amanhã